Música 35ª Feira do Pêssego de Porto Alegre As caixinhas com as frutas vistosas atraem quem passa pelo Largo Glênio Pérez Junto delas estão ameixas, tomates, flores e embutidos da produção das famílias da zona sul da capital É que neste ano a feira deixou a zona rural Agora são os produtores que encontram os consumidores no centro histórico, bem do ladinho do mercado público Houve um consenso entre os produtores rurais, a prefeitura municipal, a EMATER e o sindicato rural Que nós tínhamos que arrumar uma outra alternativa E essa alternativa ficou sendo o centro da cidade Trazer a festa do pêssego da periferia, da Vila Nova, uma cultura tradicional da região Porque não para Porto Alegre, não quer dizer que a feira não volte, sim Mas aproximá-la mais do Porto Alegre Pois a feira recém começou no feriado do dia 15 de novembro e os produtores já comemoram A gente já teve um aumento bem significativo de lá para cá Tanto em quantidade de fruta que a gente nem esperava tanto assim Não estava nem muito organizado para isso, como a venda está sendo super boa O pessoal às vezes reclama de ter que atravessar a cidade, aí vem direto aqui Teve muita gente que não conhecia, acabou vindo para conhecer porque viu na reportagem Então adorando, para nós está sendo maravilhoso Ficou bem mais fácil, né? E tu compra um produto mais assim, colhido na hora, o sabor é diferente Não é aquele produto que vai para a geladeira e amadurece por hora do pé Ele parece mais saboroso Fruta da época, mais adequado à época e à natureza, né? Vai estar mais docinha, mais fresquinha? Não provei ainda Então é só provar, seu Emílio, a garantia é do produtor Representante da quinta geração da família Bertaco Na produção e comercialização do pêssego em Porto Alegre O Tiago explica que os cuidados começam no inverno Houve perdas pelas questões de chuva e frio Mesmo assim, a colheita deve chegar a 125 toneladas de pêssego Só nos 20 hectares plantados na zona sul de Porto Alegre 4% mais do que no ano passado E com frutas docinhas de qualidade Ela tem um sabor ótimo, diferente do pêssego que é encontrado em grande escala A gente consegue produzir um gosto diferenciado A gente também consegue produzir um tamanho diferente Então não é um tamanho exportação, mas também não é aquele padrão miudinho Que a gente consegue encontrar em varejo, em grande varejo, né? É boa pra comer, é boa pra fazer o doce? É boa pra comer, é boa pra fazer o doce Tem de todos os gostos aqui na feira Tchau! 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 Obrigado.